A visita teve a participação de adolescentes assistidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do Centro Social de Votuporanga. O objetivo foi concluir as ações desenvolvidas pela Oficina Cidadania, como forma de despertar e motivar os jovens na busca de um futuro melhor. Durante o tour, foram visitados diversos ambientes, como por exemplo, laboratórios e os estúdios da Rádio TV Unifev. Além de conhecer os espaços físicos da instituição, os visitantes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas sobre os cursos oferecidos pela Unifev. Os jovens tiveram a oportunidade de conhecer melhor a Unifev e todos os cursos que ela oferece e todas as suas dependências. Isso vai enriquecer muito o aprendizado deles com o trabalho que é desenvolvido no Centro Social. Quando a gente está por fora, a gente vê, nossa, é muito pequeno, mas por dentro é enorme, com várias salas, muitos cursos. Gostou bastante? Sim. Achei legal, tenho vários conhecimentos que eu não sabia, achei importante. O que você mais gostou? Da rádio. Também nesta quinta-feira, um grupo formado por alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Arthur Francisco Andriguete, que fica em São João do Marinheiro, distrito de Cardoso, estiveram na cidade universitária. A atividade teve como foco complementar as ações do projeto Disciplina Diretivas, em busca do sucesso e turistando pelos seus sonhos dessa unidade escolar. Eles também passaram por diversos setores e acompanharam com atenção as informações sobre os cursos. A gente precisava de uma instituição que fosse conhecida, e como a gente é de São João do Marinheiro, que é uma cidadezinha pequenininha, mais acessível para a gente seria Volto Poranga. Eu já estudei aqui, então o Niu tinha agradável. Eu achei muito interessante e eu achei muito benéfico para nós alunos, né, porque é interessante visitar a universidade assim, para a gente já ter um conhecimento do que a gente quer. Se a gente quer vir para a universidade, se agradou as nossas expectativas. E dentro do que você viu aqui, você acha que pode te ajudar futuramente na escolha da profissão? Pode muito, que eu via que pode ser várias coisas que eu quero ser aqui, como arte, essas coisas que eu gosto muito de desenho. Eu quero ser, quero estudar aqui mesmo. Gostou bastante? Muito. Recomendo então? Recomendo para todos os alunos, né.